Você teria coragem de enfiar uma super dosagem de hormônio dentro do seu corpo? Um hormônio que seria utilizado para te ressuscitar caso você tivesse uma parada cardiorrespiratória? Você tem coragem de fazer isso? Se você não me conhece, eu sou o Otton Safraide, sou tatuador há mais de 10 anos e hoje eu vou falar para você sobre um assunto que é muito polêmico e está extremamente popular aí no mundo da tatuagem. A gente vai falar sobre a TK-TX. Se você ainda não é inscrito, considere se inscrever aqui no canal, tem bastante coisa legal de agora para frente. A gente está dando uma super atenção para vídeos longos, então fica ligado aqui porque toda semana vai ter materialzinho novo, filé para vocês aqui, tá bom? Roda a vinheta, vamos lá! A gente vai falar hoje sobre a TK-TX, a gente não vai falar sobre anestésicos em geral porque isso já tem aqui no canal e já tem bastante informações. O que eu quero trazer para vocês aqui? Eu quero trazer para vocês a TK-TX, que é uma pomada que todos vocês sabem que é uma pomada proibida. Ela é proibida no Brasil, né? Ela não tem autorização da vigilância sanitária. E ela tem excelentes razões para ser proibida, né? Ela tem muitos motivos para não ser utilizada. Nenhum caso, né? E muito menos para fazer uma tatuagem. Muito menos para fazer uma tatuagem grande. Muito menos para fazer uma tatuagem grande por longas horas, tá? Ela não foi feita para isso. Não é essa a finalidade dela, tá bom? Bom, Tomás, meu primo usou essa pomada aí, lacrou, fez um trampão nas costas, largaçou, mano, não deu nada. Parabéns. Eu tenho diversos amigos que usam bastante tipo de substância e está bem até hoje. Contrapartida, tem pessoas aí que com 19 anos sofrem um infarto fulminante e morrem sem usar nada. Aí esse cara fala, tá aí? Ela não bebia, não usava droga, morreu. E isso é o RNG, né, cara? A gente também sofre com o fator, né? Ou a gente é abençoado ou amaldiçoado pelo fator da aleatoriedade, né? Isso também acontece. Mas voltando lá para a TKTX. Ó, Tom, você tem lidocaína para todo lado aí, ó. Você vai ali na farmácia, você está falando, está moscando, falando mal de TKTX. Eu vou ali na farmácia e compro uma lidocaína e passo na minha tatuagem e pronto, hein? O que tem a ver a lidocaína com a TKTX e por que eu não posso usar? Vamos lá. A TKTX basicamente é composta por essas três substâncias aí. A primeira que é a lidocaína, que é o anestésico local, né? O anestésico tópico, que é o que vai já na hora, já vai dar essa sensação, né? De amortecimento. A gente tem a prilocaína, que também é um agente que vai agir na parte nervosa, né? Ela trabalha dentro do cérebro, inibindo essa ação da dor. E a gente tem o terceiro e mais perigoso componente de todos, que é a epinefrina ou adrenalina. Se você não sabe, a adrenalina é a mesma coisa que a epinefrina ou vice-versa. A adrenalina é um hormônio que é produzido nas suas supra-renais, nas suas glândulas supra-renais. Em algum estado de choque, de medo, de tensão, né? Um susto muito alto que você toma, você pum, dá aquela taquicardia, você dilata a pupila, fica ligadão, tremendo. Isso aí é o efeito da adrenalina no seu corpo, certo? Ah, mas e o que tem a ver a adrenalina com o susto do seu tomar uma fechada no trânsito com a TKTX? O que tem a ver uma coisa com a outra? Vamos lá. O seu corpo, ele não é feito pra manobrar, né? Pra utilizar por longos prazos um hormônio tão intenso desse como a adrenalina, né? Então, o que a epinefrina barra adrenalina faz no seu corpo? Primeiro que ela vai te dar uma aceleração cardíaca, né? Ela vai subir muito o seu batimento cardíaco. Vai deixar você em alerta, vai deixar você agitado, querendo se mexer, querendo gastar essa energia. Ela vai te dar um up, né? Como se fosse uma cafeína plus, assim, super turbo, tá ligado? Ela vai deixar você muito ativo. Isso já não é nem um pouco recomendado se você quer fazer uma tatuagem. Como é que você vai ficar hiperativo na maca? O artista tá lá fazendo uma bela obra de arte lá, fazendo os tracinhos pequenininhos, fininhos. E você tá lá querendo entrar no array, velocinar, fritar lá. Já é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a epinefrina, juntamente com a prilocaína, ela causa um enrijecimento da pele. Ah, mas você acha que causa? Não acho que causa. A prilocaína, por ela ser um pouquinho menos agressiva e agir na parte mais nervosa, ela inibe a dor, né? Como eu disse, na parte cerebral ali, na parte de recepção sináptica da dor, né? Lá dentro do cérebro, no neurônio. Mas a epinefrina, ela causa o quê? Ela causa uma vasoconstrição. Então, o que que ela faz? Seus vasos estão ali, levando ali os fluidos pra pele, epiderme, derme, né? Tá ali a subderme, tá ali hidratando. Você tá suando, quando você se rala, se machuca, sai aquela gosminha, que é o exudato, né? Então, ela tá ali, o fluxo. Imagina que você tem um fluxo na sua pele ali, as ruas. Tá ali as ruas, o carro entra, sai. O que que a epinefrina faz? Ela bloqueia o fluxo, ela fecha o trânsito, ela corta a corrente local. Então, ela faz o quê? Ela tira tudo ali, ela faz uma vasoconstrição. Existem dois tipos de anestésicos, né? Os vasodilatadores e os vasoconstritores, né? Esses de uso tópico, na grande maioria das vezes, são vasoconstritores. Ela vai fechar, ela vai enrijecer, ela vai travar a circulação da sua pele. E, Otto, por que que isso daí vai fazer mal pra mim? Isso vai fazer mal porque você não vai ter troca de fluido. Você não vai conseguir hidratar a sua pele. Você não vai ter um fluxo normal, sanguíneo, estrutural da sua pele. Você não vai manter a sua pele em boas condições de se pigmentar por longos períodos de tempo. Quem já tatuou, ou quem tá aprendendo a tatuar, já tatuou a pele artificial. E qual que é a diferença da pele artificial pra pele humana? Primeiro é que a pele artificial não se regenera. Se você machucar a pele artificial, já era. Se você der uma afundadinha ali, cavucou, arrancou um pedacinho, acabou, já era. Machucou ali, vai ficar esburacado. A pele humana, se você, por algum motivo, tá difícil de pigmentar, pele muito queimada de sol, pele muito rígida, você vai dar uma forçadinha a mais, às vezes dá uma machucada. Você passa um hidratante ali, uma manteiga ali, né, que é aquela vaselina, geralmente com extratos naturais, copaíba, etc. Ela vai fazer o que? Ela vai reconstruir aquela pele. Então você tá fazendo ali perto do tornozelo, tá? Tá tatuando ali. Você viu que você deu uma pesada na mão? Você passa ali um produto ali, né, um reconstrutor de tecido ali, né, uma vitamina, vitamina E, etc. E aí você vai pra onde? Vai lá pra cima, vai tatuar o resto lá, o fundo, outro lugar. Daqui meia hora você volta ali, aquele tecido já começou a se reconstruir. Se você tá socando epinefrina, adoidado, 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 o que que vai acontecer? A sua pele, ela não vai ter o poder de regeneração. Isso não vai acontecer. Resultado, você vai ter que trabalhar com mais carga, com mais pressão. A pele vai ficar rígida, vai ficar dura. Você vai ter que pesar a mão pra pigmentar. Você vai ver que isso vai se tornar difícil. Tô falando, gente, porque eu, eu particularmente, eu, Otton, nunca utilizei TKTX, tá? Nunca utilizei, nunca fiz experimento, nunca testei. Mas eu conheço muitos clientes que já usaram, já conheço vários tatuadores que usam. E eu já usei outros tipos de anestésicos, Lidocaína Spray, algumas outras pomadas só de Lidocaína, nessas que tem em farmácia mesmo, que, né, por motivos de esclarecimento, essas aí são liberadas pra você utilizar, tanto que você pode comprar na farmácia e não precisa de receita, não precisa de nada. Você vai lá, compra, passa e GG. Otton, então por que que a TKTX ficou famosa se tem outra pomada aí na farmácia que faz o trampo dela aí? Por que que ela tá famosa? Por que que a galera tá, é, se tá apelando de usar? Justamente por ela ser proibida e justamente por ela ter epinefrina. Você já não tem a Lidocaína pra tirar a dor? Já não tem a Prilocaína pra fazer o bloqueio ali, sináptico? Pra que que tem essa porra aí dessa epinefrina aí? Pra que que colocaram isso daí? Porque todos esses anestésicos que a gente utiliza, eles funcionam muito bem depois que a pele já foi aberta, né? A maioria, por exemplo, é Lidocaína. Lidocaína é pra tecido epitelial, que é tecido bucal, tecido genital, gengivas. Então, essa pele mais sensível, né? Essa pelezinha bem, bem mais, vamos dizer assim, bem mais permeável, ela trabalha muito bem com Lidocaína. Tanto que você for no dentista, alguma coisa, criança, quando vai no dentista, o dentista passa uma pomadinha Lidocaína ali, de sabor e tal, pra depois vir com a injeção, né? É subcutânea de anestésico. Pra essas peles funciona bem. Ah, mas por que que na nossa pele não funciona? Porque o nosso tecido é muito grosso e ele não consegue absorver a Lidocaína antes de você abrir, né? Antes de você microperfurar ele. A nossa pele, ela tem basicamente três camadas, que é a subderme, a derme e a epiderme, né? Então, o que acontece? A nossa epiderme, ela é uma casca, né? Que é aquela famosa pele morta. Sempre a gente tá reconstruindo a pele e a gente tá desgastando. Desgastou, a gente vai, o corpo vai lá e reconstrói. Vai lá, desgasta, reconstrói. Isso fica ciclando infinitamente. Do dia que você, desde quando você tava na barriga da sua mãe até hoje, isso aí tá em constante perda e ganho, né? Você vai lá, rala a pele, arregaça a pele, volta, reconstrói. Isso aí é natural. Mas onde que tá o X da questão? A única maneira de você fazer essa inserção de lidocaína dentro da pele é você rompendo o tecido, né? Fisicamente, com uma agulha, né? Igual, por exemplo, você tatuou ali e fez uma camada de preto. Aí você vai lá e borrifa a lidocaína, spray. Show de bola! Ela penetra pelos furos que você fez fisicamente com a agulha. Então, ela tem um canal de entrada, né? Igual a luz do sol. Você abre a persiana, a luz entra. Se a persiana tá fechada, não passa nada. Essa é a finalidade da nossa epiderme, que é a camada protetora ali. Pra você introduzir esses materiais dentro da pele, você precisa romper isso, quimicamente falando ou fisicamente falando. Essa é a finalidade da epinefrina. Ela entra nessa parte de romper a sua epiderme e injetar os outros materiais pra dentro da pele. Onde que tá o risco disso tudo? Primeiro, hoje, né? Há um bom tempo já, no meu estúdio, eu utilizo ficha de anamnese. Então, eu faço uma anamnese pra ver se o cara tem alguma alergia, se ele tem alguma disfunção, se ele tem alguma doença crônica, se ele tem algum problema cardíaco, alguma coisa do tipo assim. Mas a grande maioria dos estúdios nem ficha de anamnese faz, velho. Eles sequer, sequer perguntam se o cara é cardíaco, se ele tem alguma doença, se ele fez cirurgia. O cara só chega, entra dentro da loja, já sai tatuando, já sai quebrando. E às vezes o cara não sabe nem o sobrenome do maluco. Isso é muito normal. Infelizmente, 50%, 60%, 70% dos estúdios no Brasil e aí no mundo, eles, tipo assim, o cara entra, faz a tatua e vaza. A gente, como tem uma abordagem mais séria, a gente tem uma abordagem mais profissional, a gente faz uma ficha de anamnese, coleta todas as informações do cliente pra saber dos possíveis riscos durante a tatuagem. Tá, mas e aí, ó, você falou, falou e não falou nada. Vamos voltar pra epinefrina. Onde que isso entra? Se você tá fazendo um uso prolongado, se você tá fazendo uso prolongado dessa substância, pode ser que esse excesso, né, por essa quantidade exagerada de tempo, faça a sua pele enrijecer, tornando difícil de trabalhar. E posteriormente, essa pele rígida, isso vai dificultar muito a sua cicatrização. Então, você não vai conseguir ter esse fluxo e refluxo de nutrientes e componentes e vitaminas pra sua pele poder cicatrizar mais rápido, né, pra ela fechar, ter aquela cicatrização topzinha, limpa, né. Você não vai conseguir ter isso porque você enrijeceu a pele, né. A epinefrina cancelou a circulação tópica ali dos nutrientes, né, e do exudato. Então, isso vai dificultar muito a sua cicatrização. Bom, então, falando aí da epinefrina, no pós, né, tirando a parte que ela pode te intoxicar e te matar na hora da tatuagem, vamos falar do pós, vamos supor que você não morreu tatuando, deu tudo certo, você te saiu vivo, pá, tatuadão, tatuagem do The Rock, no braço ali, feliz da vida, uuuh, e agora? Cicatrizar vai ser mamão. Negativo. A epinefrina, por ser um vasoconstritor fortíssimo, se por uso prolongado, né, você ficou ali por horas tatuando e pá, e dá ali a epinefrina no corpo ali e tal e tal, isso vai fazer o quê? Um enrijecimento do tecido, né, da pele, né, da epiderme ali, da derme. E esse enrijecimento vai ser crucial na sua má cicatrização. Essa falta de fluxo, né, do exudato, fluxo sanguíneo local, isso vai ser extremamente primordial pra você ter uma péssima cicatrização. Então, se você tá se esforçando pra ter uma cicatrização horrível, pra ficar tudo esburacado, pra ficar tudo falhado, pra ficar tudo zoado, se você se interessa em ter uma possível cicatrização hipertrófica, no pior caso, uma necrose de pele, não é brincadeira, tá? Ó, tá vendo isso aqui, ó? Essas imagens aqui, véi. Ah, o Atom buscou um monte de imagens no Google aí e fala que isso aí acontece aí pra botar medo. Não, isso daqui eu peguei de um perfil de um tatuador russo que chama Abusev. E isso foi até um Reels que até me motivou a traduzir esse material e trazer pra vocês. Então, isso daqui é, se não me engano, a esposa dele que explicou e tal sobre essas imagens. Inclusive, eu já vi pessoalmente, né, infelizmente eu já vi casos de necrose de tatuagem por uso de pomada anestésica, né, já vi pessoalmente, fica muito feio, demora muito pra cicatrizar. E realmente pode ocorrer essa destruição da pele local, né? Não só da epiderme, mas também da derme, né, que é a parte média da pele ali, que é onde a parte mais grossa ali, né, pode realmente ter uma cicatrização muito terrível e muito dolorosa. Pode ser que em alguns casos tenha que entrar com anti-inflamatório, tenha que entrar com antibiótico. E talvez você, né, possa até, em um caso mais severo, ter uma limitação de movimentos naquele lugar se isso chegar a pegar no seu tecido muscular, né, se isso atravessar a pele e pegar no músculo. O que é muito comum de acontecer em algumas regiões que a pele é fina. Por exemplo, pé, tornozelo, cotovelo, plexo, né, sei lá, clavícula. Essas regiões que a pele é fina e já não tem tanta massa, né. Isso aí pode ser mais profundo e isso daí pode comprometer até a sua biomecânica, né, até a sua flexão do seu braço. Se isso pegar num tecido mais fundo e não tiver o devido cuidado, isso pode sim comprometer. E também isso na parte pós. Durante a tatuagem você corre um risco muito grande, porque você tá injetando altíssimas quantidades de epinefrina, né, barra adrenalina, dentro do seu sangue sem controle nenhum. E você não sabe da dosagem que você pode suportar desse hormônio dentro do seu sangue. Tem pessoas que se lidam super bem com a adrenalina, faz esporte radical. Policiais que são treinados em situações de estresse, pilotos, etc., eles têm essa facilidade de lidar com essa adrenalina. Mas eles procuram por isso, né, eles acordam cedo buscando interagir com esse tipo de coisa. Eles têm essa intenção de ter essa exposição a esse hormônio, né. Então é muito diferente de você chegar, deitar num lugar, aplicar essa dosagem excessiva de fármacos na sua pele, né. Então é muito complicado isso. Então muito cuidado com a epinefrina e muito cuidado também com a lidocaína. Em altas doses, em tempos muito prolongados, né, sessões muito longas. Já fazendo um tatu no pescoço aqui, nossa, mano, que dói demais, embaçado, pô, que doeu, falta um pouquinho pra terminar e tal. Galera, eu sempre costumo dizer, sempre costumo enfatizar, a diferença do veneno e da vacina é a dose, né. O remédio é uma coisa e o veneno pode ser a mesma coisa. Desde que você erre a dose, você tomar, tá com dor de cabeça, tomar uma gota de epirona, o que acontece? Nada. E se você tomar 30 gotas, passa dor de cabeça. E se você tomar 3 mil gotas, morre. Então, assim, você pode não morrer, mas você vai se lascar. Essa é a questão, né, saber utilizar isso. E a galera tá usando isso daí pra fechar costa, a galera tá utilizando isso daí pra fechar braço, né. A gente já teve, não quero entrar em tema polêmico, não quero expor ninguém, mas a gente já teve cliente que morreu dentro de estúdio de tatuagem no Brasil. Isso é recente, tá? Isso aí não é, não tô inventando, não. Não quero fazer polêmica, expor tatuador, expor família da vítima, nada. Mas a gente já teve, sim, clientes brasileiros que morreram durante procedimento de tatuagem, né. Já expliquei isso no vídeo, se você não viu, eu vou deixar o card aqui. Tem aí esse vídeo que a gente fez sobre uma tatuagem do MC Cabelinho, né, que ele fez lá todo o anestesiado, tudo certinho no centro cirúrgico. O que não tem nada a ver com utilizar a TKTX, né, é uma forma bem correta, bem segura de fazer isso. Mas a pessoa ficar exposta a um longo período, se entrar, por exemplo, uma adrenalina, lidocaína, dentro do sistema sanguíneo, né, dentro do sistema circulatório, dentro da corrente sanguínea da pessoa, a pessoa pode, sim, ter um choque alafilático, pode, sim, ter uma convulsão, pode, sim, ter uma parada cardiorrespiratória. E eu, eu, no meu caso, o Otton, eu sou socorrista, já fiz curso de APH tático, tenho bastante conhecimento, bastante noção de primeiros socorros, desde quando eu era molequinho, sempre me interessei por essas paradas, sempre gostei disso. Então, eu sei fazer todo tipo de primeiros socorros em vários ambientes, já resgatei muita gente acidentada, várias vezes. Eu tenho essa curiosidade, eu gosto desse tema, eu estudo isso, eu acho isso primordial. Se você quer tatuar, eu acho que você é obrigado a saber dos primeiros socorros. Mas caso você não saiba, evite usar totalmente esse tipo de coisa, não faça uso disso, velho. Não utilize esse tipo de pomada, esse tipo de fármaco, até por ser um exercício ilegal da profissão, né, porque você não é médico anestesista, eu tenho certeza que se você fosse médico anestesista, você não estava fazendo tatuagem. Você estava ganhando 50 mil aí por semana fazendo anestesia nas mulheres que iam colocar silicone vaselipos, você não ia estar fazendo tatuagem inteiro. Mas, caso você seja um tatuador médico anestesista, eu te convido para vir aqui no meu canal para a gente fazer uma entrevista e fazer mais um vídeo sobre isso, para você dar a sua opinião aqui para a gente também. Mas, acho que ficou claro aqui a minha opinião, não utilizo, sou contra, não recomendo o uso da TKT-X, material proibido, não regulamentado pela Anvisa, existe sim risco de morte e existe sim caso de morte, já registrado no nosso território por esse tipo de coisa. Então, você quer mais um motivo? Eu acho que não precisa não, né? Mais um motivo para você não utilizar esse tipo de coisa? Bom, sua consciência é seu guia, tatuagem sempre com responsabilidade. Se você não é inscrito, considere-se em se inscrever aqui no canal, muito conteúdo legal. De agora para frente, como eu falei para vocês no início do vídeo, vou tentar trazer vídeos longos no canal toda semana, pelo menos um por semana. É muito corrido para a minha rotina, para minhas tatuas, para minha rotina familiar. É embaçado para caramba eu fazer isso, mas eu estou me esforçando bastante para trazer cada vez conteúdo de mais qualidade. Se você ainda não deu like, dá o like, comenta aqui embaixo, manda o seu comentário pela sua atenção. Muito obrigado e um beijo no seu coração. Fui.